E sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje deixa eu só fazer uma leve adaptação aqui porque eu não mexi ainda no áudio, o volume do jogo tá muito baixo, meter aqui uns 80%, 100% fôsse, é isso. Senão também vocês não vão conseguir ouvir o jogo, né? Tem que dar pra ouvir o jogo também, não apenas minha voz, né? Mas enfim, rapaziada, o vídeo de hoje é o reinício de uma... peraí, apagar... É o reinício de uma antiga série que eu assisti aqui no canal, que era o gameplay de Playtrug, detonado, de Doom Eternal com aulas de microeconomia, era Doom Eternal, né? Se não me engano era Doom Eternal, que eu vou chamar carinhosamente de Microdon, fôsse. Qual que é a ideia que a gente vai fazer aqui, que era, de certa forma, uma ideia original também. Ah, não precisava ter deletado o meu save. Bateu um bate-papo sobre microeconomia de uma maneira descontraída, lembrando a todas as audiências, para todas as audiências que foram assistir isso daqui. Primeiro de tudo, esse jogo é um jogo extremamente pesado e violento, então, quem não tem estômago ou coisa do tipo, é... esse é um jogo de extrema violência, violência gratuita. É um jogo baseado em um jogo de MS-DOS, né? A continuação de um jogo de MS-DOS dos anos 90. E é um jogo que, junto com o Mega Man, é um dos jogos que, como quem tá acompanhando o meu canal mais recentemente, tá acostumado a me ver, falando que um dos jogos que mais me marcou foi Mega Man, Doom também foi um jogo que me marcou bastante. E a ideia é nós falarmos sobre microeconomia de uma maneira mais descontraída e descompromissada, com menos... Não com menos rigor, né? Mas com uma linguagem um pouco mais acessível, à medida do possível, né? Vou tentar achar um ponto ótimo, uma cesta ótima, entre acessibilidade e rigor técnico. E discutir algumas coisas a respeito da microeconomia neoclássica. Deixa eu ver. Não estou com o meu caderno aqui para pegar algumas anotações que eu tinha de uns anos atrás. Mas, enfim, hoje a gente vai começar bem leve. Eu não vou falar de axiomas da teoria do consumidor ou coisa do tipo hoje. A gente vai bater um bate-papo geral sobre Doom e sobre microeconomia, sobre o mercado, sobre a concepção de equilíbrio, a visão neoclássica, né? Da realidade econômica, qual que é a definição de um modelo, o que é uma variável endógena, o que é uma variável exógena, um negócio bem simples, enquanto eu jogo Doom Eternal, né? O mesmo original que originou esse, né? Esse playthrough aqui, é o... Beleza. O que originou esse playthrough era o detonado do Zeran, do Zeran de se morrer, né? Do Crash. Contra todo o mal confiado e o inferno. Toda a perversidade produzida pela humanidade, não nos enviaremos a eles. Gostei dessa dublagem, né? Porra, não acredito que o jogo tá dublado, não é? Fui em Reinstalado e um Eternal, esqueci de fazer isso. Mas enfim, baseado no... No detonado de Crash do Jeep e com a aula de economia austríaca, eu tô revivendo, né? O micro Doom. Doom zerando Doom Eternal com micro economia. Depois falem se a mixagem de som tá boa. Temos que rezar agora, irmãos. Eu tô aproximando o café. Por favor, alguém, se estiver ouvindo, se estiver aí fora. Oh, caralho, pausou o bagulho. Isso aí é pronto. Continuando. Cara, faz tempo que eu não jogo, hein? Pois é ele que lhe serve, não o homem. Os ativos, eles termem a marca da fera. Tá apagada essa marca da fera. Tá apagada essa marca. É isso, bora. Será que eu coloco o Clássiqueira ou não, hein, mano? Se bem que esse daqui eu acho que fica bom com o Clássiqueira, porque esse daqui é um... Tá, vamos começar a brincadeira, né? A microeconomia é a parte da teoria econômica que vai tratar das ações individuais das pessoas. Por isso que é a ideia do enfoque micro. Que você vai passar da fundamentação da tomada de decisões das pessoas pra explicar os fenômenos macro. Isso é microeconomia, certo? A microeconomia foi chamada, assim, por Keynes em uma referência à relação da física quântica com a física newtoniana, da microfísica com a macrofísica, especialmente com a relatividade também, né? Que abarca a física clássica dentro de um panorama mais geral. Ah, até que lembro de algumas coisas. E a ideia da microeconomia, dos modelos neoclássicos, né? É justamente fazer uma análise da realidade buscando a essência dos fenômenos econômicos. E pra isso, muitas vezes, e é aqui que é importante a gente ressaltar, fazem-se simplificações da realidade. A ideia de modelo é uma ideia de simplificação. O modelo nada mais é do que uma ideia de você simplificar as coisas, de você colocar só as coisas realmente necessárias. Essa é a ideia dos modelos econômicos e da ideia de modelagem econômica. E é uma simplificação sempre necessária pra modelagem matemática, tá? Dos fenômenos econômicos. Ou seja, descrever matematicamente, algebricamente, os fenômenos econômicos e as relações entre as variáveis econômicas. Isso, per se, não é um problema, tá? O problema é quando você leva o modelo para além daquilo que ele é e leva a complexidade da realidade como algo que deve se normatizar a simplicidade do modelo. Entendeu? O que é que é um modelo? Tanto em econometria quanto na teoria econômica geral. O modelo como simplificação. O modelo, ele vai retirar uma série de variáveis explicativas, especialmente aquelas mais, como que eu posso dizer, contextuais, e pegar aquelas que geralmente são mais recorrentes, né? O que também cabe à discussão. Tem coisas que podem ser adicionadas a modelos mais tarde e tudo mais. Mas a verdade é que a fenomenologia econômica, os fenômenos econômicos, eles possuem uma complexidade organizada. Porque existe uma cadeia muito grande de pessoas agindo sobre interpretações falidas da realidade, né? E essas pessoas agindo, elas têm essas várias interpretações, níveis de conhecimento diferente, né? Expectativas para o futuro diferente, hipóteses sobre o futuro do mercado diferentes. E por isso existe essa questão da complexidade econômica, que é uma complexidade causal, né? Existe uma quantidade de causas humanas e não humanas afetando a relação entre os seres humanos e os recursos, um sem número de variáveis, que é impossível você dar atenção a todas. Então, busca-se levar em conta nesses modelos apenas as variáveis que são mais relevantes durante o período de tempo mais longevo, tá certo? E fazem-se muitas simplificações, muitas vezes irrealistas, para facilitar a modelagem matemática, entendeu? Ou seja, para facilitar a descrição dos fenômenos em matemática. O que, por uma explicação teórica, pode ser bom, mas também pode deixar de contemplar algumas coisas que, assim, para termos de quantificação não seriam convenientes, mas apesar de eles não serem convenientes, eles adicionam um maior realismo à teoria. E porque se tratam de aspectos qualitativos, né? Da existência humana, da existência econômica, que dificilmente são contemplados. Então, no que a gente vai discutir aqui, na microeconomia, essas coisas não serão contempladas, tá certo? Porque, ao invés de tratar as coisas como os neoclássicos antigos, a microeconomia moderna, ela vai tratar as coisas... Cala a boca, Vega. Ela vai tratar as coisas em termos de coisas que você pode quantificar, justamente para você testar modelos como na física. Só que você tem essa complexidade causal, e essa complexidade causal de coisas que você não pode isolar as causas, tá certo? E você não podendo isolar as causas, você não consegue fazer testes controlados, né? Você não consegue isolar todas as causas perturbadoras possíveis, certo? Porque você, obviamente, não controla os fatores não humanos, e muito menos a falibilidade do conhecimento humano em relação ao futuro. E nesses modelos neoclássicos, essas simplificações muitas vezes são também em relação à simplificação do conhecimento e do nível de informação das pessoas humanas. Então, assim, as pessoas vão ter, muitas vezes, o conhecimento perfeito, ou seja, o conhecimento, nesse sentido econômico, de todas as alternativas possíveis e de um futuro objetivo do mercado, certo? E além desse futuro objetivo, elas vão ter um conhecimento também dos melhores meios para a consecução dos seus fins, também, nesse sentido. Elas vão ter o conhecimento da disposição de meios. Então, a gente já vê que a economia neoclássica, enquanto um paradigma econômico, desde a sua fundação, ela já tem fortes divergências de Kallmanger, por exemplo, um dos fundadores da escola austríaca. Ele fala da importância das causas e da disposição de meios, o conhecimento da disposição dos meios, e não uma divergência meramente estilística, né? Enquanto os neoclássicos tratavam com matemática, os austríacos trabalhavam com escrita, né? Mas já existia uma concepção de economia completamente diferente. Opa! Merda, quase vou morrer. Quase não, morri já. Ah, ainda não tem dash. Porra aí! Então, essa concepção de economia é uma concepção que é muito mais porque é conveniente para uma forma de enxergar a economia propriamente, do que realmente você ter um realismo suficiente, digamos assim, na teoria econômica, certo? Então, vocês têm que levar isso em consideração. Quando nós falamos da simplificação do modelo, nós falamos também das variáveis que serão consideradas nesse modelo, certo? Então, nós temos as chamadas variáveis endógenas, que são as variáveis que são contempladas no modelo, e as variáveis exógenas, que são as variáveis que não são contempladas no modelo. Isso vai se converter, por exemplo, quando nós falarmos de funções, certo? Funções simultâneas, como função da demanda, função da oferta, e como que as mudanças na realidade econômica vão afetar esses modelos, tá? Por exemplo, quando nós falamos de uma curva da oferta, nós temos uma série de variáveis endógenas, que vão ser contempladas no modelo, como, por exemplo, quantidade ofertada e preço, e variáveis exógenas, que vão fazer com que essa função ela desloque inteiramente para um lado ou para o outro, de acordo com o sentido daquela mudança. Então, por exemplo, se nós tivermos uma variável como, por exemplo, um aumento na produtividade, que é algo que não está diretamente incluído num gráfico de oferta, numa curva de oferta, o aumento da produtividade, ele vai ser algo que vai reduzir os custos, e reduzindo os custos, ele vai impulsionar a curva da oferta para uma maior quantidade ofertada a qualquer preço dado. O nome disso é, basicamente, a shift, né? é o deslocamento da curva da oferta, e a mesma coisa no sentido da curva da demanda. Como aumento demográfico, vai levar a uma maior demanda a cada preço dado, porque vai ter mais pessoas demandando meios e serviços, uma mudança nos gostos, que pode aumentar ou diminuir, propriamente, a quantidade demandada a qualquer preço dado, a quantidade que as pessoas compram a qualquer preço dado, e por aí vai. Então, as variáveis exógenas são variáveis que não estão diretamente relacionadas no modelo, mas que são relevantes para a tomada de decisão econômica, certo? E quando nós falamos de economia, quando nós falamos tanto do comportamento do consumidor quanto do produtor, existe uma concepção, que eu chamo de concepção neoclássica, porque não é a única concepção, mas de concepção neoclássica e racionalidade. Por quê? O que é razão? Razão é basicamente o processo cognitivo de você pegar a sua experiência com o mundo e você transcrever isso através de entes da razão, ou seja, basicamente conceitos, conceitos que são termos significados que possuem um referente na realidade, seja um ente, uma coisa específica, ou um fenômeno, uma coisa abstrata, mas que também tem uma existência concreta. E até mesmo as coisas que nós inventamos, os entes imaginários, eles tomam como base alguma coisa que existe do real, porém não de uma maneira com a qual ela se apresenta no real. Entendeu? Então, é assim que a nossa razão opera. A nossa razão opera através de abstrações e também desse processo mesmo de criar uma espécie de imagem mental da realidade. E com essa imagem mental, nós deliberamos, com essa imagem mental, nós pensamos o mundo, julgamos o mundo, emocionalmente ou não. e com essa imagem mental, nós tomamos as nossas decisões e projetamos expectativas para os futuros, projetamos relações de causa e efeito que vão nos levar a procurar recursos que nós temos uma expectativa de que terão uma relação causal, uma relação de causa e efeito entre o emprego desses recursos materiais e a consecução dos nossos objetivos, das nossas metas, dos nossos fins, e por conta disso, nós agimos utilizando esses recursos de modo que se nós estivermos corretos, eles realmente tiverem essa relação de causa e efeito, nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Basicamente, é isso. Certo? Isso é a concepção austríaca, a concepção clássica, a concepção filosófica de racionalidade. E sobre ação racional, que é uma concepção que nem mesmo exclui a emoção, não exclui as paixões, mas as coloca em relação de complementaridade com o nosso processo cognitivo. Afinal, nós não somos apenas animais, somos animais racionais, não somos apenas comportamentais, mas somos cognitivo-comportamentais. Então, nós temos tanto processo cognitivo quanto processo comportamental. Do lado da economia neoclássica, contudo, a concepção de racionalidade é bastante diferente. A concepção de racionalidade é uma concepção quase onisciente de conhecimento acerca de todas as possibilidades possíveis e dadas de uma maneira objetiva ao agente, de modo que o agente possa escolher entre essas alternativas que ele conhece perfeitamente, que ele sabe que não existe nenhuma outra opção. E isso serve para quê? Para a modelagem matemática de uma gama dada de possibilidades. Certo? Então, é por a conveniência, mas não realismo, que modelamos dessa forma. Certo? E uma conveniência que vai pagar um preço caro justamente na necessidade de revisionismo teórico. Certo? Muito bem. Com base nisso, a gente pode pegar o quê? Que, além dessas relações de conhecimento perfeito, os seres humanos têm outros... Os seres humanos, na concepção econômica neoclássica, eles vão ter outros atributos que vão facilitar a modelagem. Como, por exemplo, a completude das preferências, ou seja, as pessoas sabem que elas preferem, as preferências não são dadas de alguma forma. Se a gente estudar, por exemplo, um pouco mais esse processo cognitivo, nós vamos saber que essas preferências na realidade estão relacionadas com o processo emotivo, em conjunto com o processo cognitivo. Mas, na teoria neoclássica, elas não serão de alguma forma dadas, como muitas coisas, dados que não são dados, né? No fim das contas. E, além dessas preferências dadas, nós não temos incerteza sobre essas preferências. Ou seja, nós não... Como o nosso conhecimento é perfeito, segundo a teoria neoclássica, a gente não fica em dúvida entre duas alternativas, que nós não sabemos qual delas levará a uma maior satisfação. na prática, depois do curso de ação sendo tomado. Tá certo? Caralho, quase... Eu mosquei aqui e quase morri. Então, portanto, isso é uma coisa que deriva da própria concepção quase onisciente dos neoclássicos de racionalidade. Certo? Então, a questão da... A questão da incerteza não existe, porque todas as alternativas são conhecidas. Você não tem uma gama indefinida de alternativas, como é no caso da realidade. E essa gama... Eu coloquei o Ultra Nightmare, ou só no Nightmare? Mas acho que eu coloquei o Ultra Nightmare sem sacanagem, não. Tudo bem, vamos lá. Unicrom Styles. Aí é pra acabar com a sinidade do cidadão. Acho que eu coloquei o Ultra Nightmare sem nem perceber. Muito bem. Então, essa concepção de racionalidade nos leva à concepção de completude e de preferências. A transitividade é outra coisa que é considerada, mas isso é considerado pelo tempo, de certa maneira, achatado dos neoclássicos, que é a ideia do quê? Nós sabemos tudo o que vai acontecer nos fenômenos futuros. Esses fenômenos, de certa forma, já são determinados no momento zero, certo? De modo que essa pré-determinação dos fenômenos econômicos nos leva a uma linearidade dos eventos futuros. E essa linearidade nos leva a uma imutabilidade, de certa forma, das preferências dos indivíduos. Isso é uma pressuposição. Então, a transitividade se dá como uma forma de... que as preferências dos indivíduos se mantêm... Como é que fala? Elas se mantêm inalteradas. Ou seja, se eu prefiro A a B e eu prefiro B a C, no primeiro momento em que eu faço uma escolha que eu prefiro A a B e como eu prefiro B a C, numa próxima escolha, se eu tivesse que escolher entre A e C, eu também vou preferir A a C, porque eu prefiro A a B, então A é maior que B e B é maior que C, logo, A é maior que C, necessariamente, matematicamente. Porém, nós sabemos que, na nossa realidade, de acordo com a consecução dos nossos fins e objetivos, conforme um objetivo passa a ser mais suprido, ele passa a ser menos necessário, assim como os meios para suprir. Desta forma, lógico que varia muito e também varia em um determinado período de tempo, especialmente quando tem um consumo que você precisa suprir de tempos em tempos, né? Mas o... Ô caramba! Eu vou morrer. Ah, já percebi. Eu tava conseguindo me mover direito essa porra desse A, mas é porque eu sou ruim também, né? Git Goods, que issues. Ah, vou ter que reiniciar, então eu vou tacar o f*** pro Tintra Nightmare e vou jogar meu Nightmare normal. Marcos? Ah, não consigo ir pro menu principal, cara. Beleza. Ah, tá duro, hein, cara? O Tintra Nightmare é uma merda. Por que que eu escolhi o Tintra Nightmare? Eu sou muito burro, eu também não vi, né? Só Nightmare normal. Então, essa... essa concepção nos leva a não... a não linearidade, né? Não linearidade não, perdoa. Eu tô tentando pular essa merda, é porque ele fala bosta. Pau no seu cu, mano. Caralho. Eu fiquei puto agora. Só porque eu morri também, né? Caralho, mano, mas esse A do teclado também pode parar de funcionar bem agora, mano. o A e o R, né? Não o R, né? Quer saber? Que se foda-se é pra gente começar do zero. Deixa eu só ver aqui. Cadê a clássica? Posição de arma clássica. Vambora. Aqui vai ficar bem melhor. Beleza. Agora eu vou speedrunner. Foda-se. Tá bom, cala a boca, velho. Né? Então a gente tem essa completude de preferências, nós temos essa transitividade de preferências que deriva, né? Dessa pressuposição de que as coisas estejam inalteradas, que é uma, de certa forma, cláusula setteres párigas, né? E nós temos também a não indiferença, né? A não indiferença ela vem um pouco da completude também, né? Mas eu acho que tinha uma outra ainda que agora eu esqueci. Dos três axiomas do consumidor. Mas enfim, essas duas são as mais importantes, são as mais relevantes, né? Obviamente, num vídeo futuro, se eu esquecer agora eu pego depois, eu pego principalmente aqui no meu caderno e explico esses axiomas do consumidor. E isso é feito sempre no sentido de facilitar a modelagem matemática, ou seja, da formalização, né? Dos teoremas econômicos, principalmente pra testá-los como uma teoria física. e o problema do fisicalismo realmente na economia é porque a física ela vai tratar de regularidades no sentido macrofísico, né? Que são regularidades de fenômenos que têm relações causais simples e isoláveis. Principalmente pela realização de experimentos controláveis. Agora, quando nós falamos de complexidade complexidade natural nós estamos falando com exceção obviamente da biologia nós estamos falando de uma complexidade relacionada a estruturas de organismos, né? E a relação entre essas estruturas sejam organelas, células, tecidos e órgãos ela depende da maneira pela qual essas coisas estão relacionadas. Assim como na economia a maneira pela qual os elementos do sistema se conectam ela é de crucial importância para o resultado do sistema para a saída do sistema, certo? E por isso nós estamos falando de complexidade organizada e quando nós falamos por exemplo da microfísica ou seja da física quântica nós estamos falando de uma incerteza acerca da posição das partículas de um sistema microfísico que são partículas subatômicas. E nesse sentido da microfísica nós temos uma complexidade inorganizada na qual a saída do sistema independe da relação entre os elementos mas depende de um fator aleatório estocástico como por exemplo a posição quântica que nós não conseguimos determinar a posição de uma partícula até observarmos essa partícula certo? Então existe essa diferença entre fenômenos de complexidade organizada e inorganizada mas na economia ainda existe uma incerteza adicional nossa ele fala muito né tem uma incerteza também derivada da imperfeição do conhecimento humano e da sua interpretação da realidade que nos leva também a uma incerteza acerca do curso de ação de um 100 números de pessoas que será necessária para determinar um fenômeno econômico certo? para determinar por exemplo o preço resultante de um 100 número de negociações no mercado que são pautadas por conhecimento imperfeito então também existe esse aspecto da complexidade que nós chamamos de ô caralho que nós chamamos de incerteza genuína que é uma incerteza não probabilística porque a definição de probabilidade é você ter uma é você ter os casos possíveis em razão aritmética do os casos desculpa os casos favoráveis que são os casos que você quer colocar em relação ao total dividido pela totalidade de casos possíveis no caso da economia você não consegue obter a totalidade de casos possíveis porque existe um certo grau de imprevisibilidade de inovações de criatividade da disposição de novos meios mais úteis para a solução de determinados problemas então essas coisas nos levam a esse grau de incerteza genuína principalmente num horizonte de tempo mais longo que você tem um maior tempo de adaptabilidade das ações das várias pessoas no mercado então existe esse aspecto da incerteza que é uma incerteza não probabilística porém na economia neoclássica na economia ortodoxa de maneira geral nós vamos tratar as coisas de uma maneira que facilita o que? o tratamento matemático e os testes estatísticos que tentam de certa forma simular uma física na economia entendeu? e aí por conta disso por conta dessas conveniências da modelagem matemática vai se eliminar esse aspecto da incerteza genuína na teoria econômica ortodoxa neoclássica entendeu? então isso é um outro aspecto problemático da teoria e é um aspecto que vai nos levar a críticas muito válidas em relação a esses modelos no futuro certo? mas como eu falei aqui que o que vai valer aqui pra nós é a simplificação na compreensão desses modelos pelo menos para a compreensão desses modelos nós teremos a probabilidade epistêmica de assumir esses pressupostos para a compreensão desse corpo teórico uma compreensão puramente expositiva então os neoclássicos eles vão tratar os fenômenos econômicos nesses termos certo? basically fora isso nós poderemos também observar que os seres humanos na concepção neoclássica eles vão ser basicamente maximizadores sobre restrição então eles basicamente vão tentar atingir pontos ótimos alocativos de recursos baseados em uma limitação entre fins definidos no caso dos austríacos é de fins indefinidos mas cuja limitação de recursos é igualmente presente porque a matéria não é replicável enquanto parece ser o caso de que os objetivos humanos por algum motivo que até então na teoria desconhece-se são em seu conjunto indefinidamente replicáveis e por conta dessa tensão antinômica entre a replicabilidade dos objetivos humanos dos desejos dos objetivos humanos e a irreplicabilidade da matéria que você tem os chamados trade-offs e a escassez econômica que é justamente a insuficiência da matéria para a consecução de todos os fins justamente pela limitação física da alocação dos recursos materiais basicamente isso e por conta disso nós temos esse grande problema que é a matéria de estudo da economia e como nós temos aumento de produtividade de modo que com a mesma matéria no universo nós conseguimos de certa forma manipulá-la de maneira mais eficiente através do conhecimento humano para a consecução de mais fins mais objetivos humanos dada a mesma quantidade de matéria certo então esse é o objeto de estudo da economia o aumento da produtividade como nós conseguimos fazer a economia crescer o que faz uma economia crescer e o que é realmente o objeto de estudo da economia tá ligado se ele é a riqueza de uma forma objetivamente considerada ou se ele é de uma forma teleológica e subjetivamente considerada mano eu esqueci que eu não tenho dash também também tem esse pequeno problema a economia enquanto elemento objetivo ou subjetivo da realidade né e na verdade a realidade que o objeto da economia ao tratar também do ser humano ou da relação do ser humano com as coisas ele é de certa forma um pouco dos dois um pouco da objetividade das limitações da realidade com a subjetividade dos objetivos e desejos humanos certo então existe existe esse aspecto na teorização econômica e por isso que por exemplo os clássicos tinham um enfoque mais objetivista e os marginalistas para frente tem um enfoque mais subjetivistas e também muito focados na noção da demanda alguns chegando a mais extremos de achar que só a demanda importa mas na verdade essas duas realidades são complementares para se consumir a de se produzir né porque com a mesma quantidade de bens produzidos é impossível atingir a totalidade de objetivos humanos o uso de algumas pessoas de determinados recursos vai necessariamente excluir o de outras simplesmente porque os objetivos para os quais esses recursos são alocados eles são concorrentes e incompatíveis entre si de modo que num mesmo determinado período de tempo elas são mutuamente excludentes essa característica de exclusão mutua o que nós chamamos na economia de trade-offs ou dilemas trilemas depende realmente da quantidade de alternativas existentes né então na economia neoclássica essa esses dilemas eles são sempre colocados de maneira muito simples e sempre em relações de quantidades definidas de bens né até porque quando nós falamos de econometria a gente tem um problema chamado problemas na regressão porque a economia ela trata com regressões lineares que podem tratar de uma variável de múltiplas variáveis pode ser uma função uma função com vários regressores que é o que a gente chama que seria por exemplo uma função f de x que tem só x ou uma função f de x que tem mais de uma variável x, y, z entendeu isso seria uma de multiregressores de vários regressores seriam uma função em que uma variável da função ela é explicável por mais de uma variável explicativa que é o regressor né muito bem então nós temos esses modelos que vão colocar as coisas em relações de variáveis matemáticas e essas variáveis matemáticas elas podem ser tanto uma explicada em termos da outra quanto vice-versa né então você pode ter uma função de demanda que explica a quantidade demandada em função do preço ou uma função de demanda que explica a quantidade demanda que explica o preço em função da quantidade demandada que é uma função muito boa para fixação de preços por exemplo né e essas funções elas são tiradas propriamente de várias suposições sobre o mercado que podem ou não estar baseadas em observação ou puramente por exemplo né e vai ser criada essa simplificação da realidade com as variáveis que se julgam mais relevantes porque quanto mais variáveis explicativas você coloca no modelo especialmente variáveis explicativas que sazonalmente passam a ter mais ou menos influência naquele modelo você vai ter problemas como a autocorrelação que é basicamente quando uma variável começa a desviar da média os valores observados começam a desviar da média e começam a ter um desvio em relação ao desvio e por aí vai isso é um problema por exemplo porque o modelo ele passa a perder sua capacidade explicativa paradoxalmente né porque quando você coloca mais variáveis explicativas ele perde cada vez mais a variável mais a capacidade de explicar porque ele vai ter que contemplar mais e mais coisas e ele vai servir menos como teoria geral porque a teoria sempre visa ser uma explicação geral e não uma explicação contextual necessariamente assim né e aí por definição tanto semântica quanto matemática o modelo ele passa a perder a sua qualidade quando ele precisa de cada vez mais e mais variáveis para ser explicado então o modelo ele sempre vai ser uma simplificação então note que quando a gente fala de modelo econômico ele não vai poder nunca contemplar todas as variáveis que explicam um determinado fenômeno senão ele não vai ser um modelo por definição ele não vai ser uma simplificação ele vai ser a explicação mais completa possível da realidade já começa por aí né e se o modelo não simplificar também ele vai ter esses problemas propriamente que ele vai acabar fazendo um erro né aumentar em função de si mesmo né ou a heterossedasticidade também existem vários problemas de regressão linear o objetivo aqui não é explicar econometria mas o modelo vai apresentar problemas essa é a verdade né quanto mais complexo ele for necessário de ser em relação a variáveis explicativas e como eu já expliquei que os fenômenos econômicos eles possuem uma série de variáveis que horas são relevantes e horas não são relevantes né a gente reduziria tudo a história econômica e não a teoria econômica se existisse apenas essas coisas mutáveis mas existe uma essência nos fenômenos econômicos e essa essência ela convive com a aparência né ô caralho eu vou morrer de novo no meu lugar mano ah é peraí vou matar esse cara aqui ela convive com a aparência porque tudo existe se existe aquilo que é mutável no ser por necessidade lógica existe sua negação o imutável né é uma e é uma discussão se essa existência é meramente gnosiológica ou seja para o nosso para a nossa própria criação de conceitos que é necessariamente antinômica que ela trabalha com contrários ou se isso realmente é uma questão da estrutura da realidade mas se isso é uma discussão mais filosófica aí eu recomendo a leitura de filosofia e cosmovisão do Mário Ferreira de Santos mas como existe essa essência e aparência existe tanto teoria econômica quanto história econômica mas são dois aspectos da mesma realidade então a história econômica e a teoria econômica na realidade elas coexistem assim como a essência e a aparência econômica elas coexistem então os aspectos mutáveis e acidentais né dos fenômenos econômicos existem mas existem também as tendências gerais ou seja embora nós podemos por exemplo falar que existe complexidade econômica nós também podemos falar que existem aspectos imutáveis como leis econômicas embora elas sejam muito mais tendências gerais do que previsibilidade de eventos específicos né e quando nós vamos falar de teoria econômica seja adotando um viés fisicalista né o clássico ou seja adotando um viés austríaco né e mais verbal de uma explicação de uma lógica de complexidade em ambos os casos nós vamos ter uma nós vamos ter o que se chama de teoria econômica que é justamente a explicação de maneira simples e tendendo mais as essências do que causam por exemplo o comportamento do consumidor comportamento da demanda esse é um exemplo tá mas pode ser qualquer coisa e os neoclássicos eles vão tender sempre a fazer uma descrição e uma definição matemática da coisa por exemplo o que é demanda a demanda nada mais é do que a curva descrita pela relação entre quantidade demandada e preço são duas variáveis que estão em funções simultâneas que uma explica a outra basicamente certo é dessa maneira eles tentam de certa forma retirar a causalidade da economia mas ainda assim quando nós falamos de explicação dos fenômenos econômicos de certa maneira você nunca consegue escapar a noção de uma explicação causal entendeu a ciência só é ciência enquanto forma de explicação causal mesmo que a física por exemplo seja uma ciência que trate apenas de causas materiais ainda assim estamos falando de causas entendeu não há como fugir da noção de causalidade e ela é uma noção ligada intrinsecamente ao raciocínio humano os empiristas mais radicais são aqueles que eles negam de certa forma a causalidade porque eles negam o papel do intelecto humano como um agente ativo um agente ativo é foda como um aspecto ativo da aquisição de conhecimento e a causalidade só é inferida pela razão certo então por conta disso os empiristas mais radicais eles são eles se opõem a causalidade basicamente mas isso nos torna apenas observadores de correlações e nunca nos dá a capacidade de explicar um determinado fenômeno então essa categoria da razão a causalidade ela parece ser mais completa no que tange a explicação dos fenômenos embora você possa identificar causas falsas isso não elimina a existência de causas em si certo então os neoclássicos eles vão tratar em funções simultâneas que não vai ter muito essa relação causal mas basicamente uma variável que é explicada em termos de outras né caralho mano achei que era bom tá bom como por exemplo quantidade demandada quantidade ofertada e preço né e as funções de demanda e função de oferta elas estão muito relacionadas a construção neoclássica do comportamento do consumidor e do comportamento do produtor e também do vendedor porque os neoclássicos também tem a noção de que o dependendo das suas funções de utilidade um vendedor pode revender por exemplo no mercado no mercado secundário e aí a dotação dele vai de certa forma definir a quantidade ofertada dele isso a gente vê no Varen por exemplo né então a concepção neoclássica dos da realidade econômica a concepção neoclássica dos mercados ela vai tentar sempre nessa via de simplificar mas não é uma simplificação pautada nessas relações causais mas é uma simplificação que serve a conveniência dos modelos tá ela é muito mais pautada numa conveniência da modelagem e de uma normatização do fenômeno econômico a uma metodologia de certa forma fisicalista ou seja que normatiza a economia a ser uma física a famosa infame inveja da física dos economistas certo e essa esse fisicalismo vai levar muitas vezes a abdicar da veracidade por conveniência e também se diz que existe um viés falibilista dentro da economia mas muitas vezes tentam se torturar os dados e revisionar modelos ao invés de revisionar a teoria ou propriamente metodologia então assim a econometria eu vejo a econometria como uma ferramenta valiosíssima de estudo de história econômica e também retirada de vieses de interpretação mas também a necessidade forte de uma discussão conceitual ou conceitualista melhor dizendo pra ver se talvez os conceitos não foram mal formulados simplesmente por uma conveniência da modelagem entendeu que é algo que é dificilmente levado em consideração certo ou os inimigos da razão que dizem que a economia tem que largar o conceito de racionalidade quando na verdade a própria concepção de racionalidade da economia é muito estranha em relação à concepção clássica e à concepção usual de racionalidade em primeiro lugar e me parece um abstracionismo no sentido ferreriano no sentido de você eliminar os aspectos contrários da existência da realidade a pegar simplesmente um aspecto isolado então primeiro você pega o seu aspecto isolado da racionalidade exclui a emotividade e aí ao invés de adicionar a questão da emotividade em conjunto com a racionalidade você simplesmente nega a racionalidade e vai pra pura emotividade então de certa forma é uma forma de você abstrair de você separar uma realidade dual e muitas vezes contraditória a algo que lhe é mais logicamente palpável melhor dizendo e conveniente certo então ao invés de ter que lidar com o ser humano é simultaneamente racional e emocional fica-se apenas com um ou apenas com outro mas está igualmente abstrato no sentido grego da palavra que é propriamente você não considerar essas antinomias essas contrariedades que existem na realidade e nos seres reais como na existência humana então no caso dos neoclássicos ao contrário dos economistas comportamentais o abstracionismo será no sentido de racionalização matemática dos seres humanos certo? e ao dizer que os seres humanos são racionais ou são emocionais não devem implicar necessariamente que eles não tenham uma dimensão emocional uma dimensão racional entendeu? ele tem que ter essas duas dimensões entendeu? o ser humano ele tem comportamentos que ele herda como qualquer animal mas ele também tem um aspecto qualitativamente diferente além da mera diferença na quantidade de neurônios no córtex né? existe uma diferença qualitativa que deve ser explicada e essa explicação não se dá de uma maneira puramente natural e quantitativa mas é uma explicação de cunho qualitativa entendeu? e essa a própria a própria racionalidade ela tem uma existência qualitativa que é completamente desconsiderada pelo conceito neoclássico de racionalidade entendeu? ó, você podia calar sua boca né, velho eu sei tudo que vai acontecer mano pau no seu cu velho pau no seu cu brother você não é a Cortana caralho mas enfim falei demais eu compliquei demais mas de certa forma é pra vocês entenderem de onde vem esse raciocínio de onde vem essa forma de pensar dos neoclássicos e porque ela é tão problematizada por uma série de escolas de pensamento tanto de pessoas pro mercado quando de pessoas contra o mercado então vale ressaltar esses aspectos da economia neoclássica tá e aí nós vamos falar depois de o que é oferta e demanda em termos de curvas como elas são formadas quando a gente tratar de teoria do consumidor e teoria do produtor mas a grosso modo oferta e demanda são essas funções que relacionam quantidade ofertada com quantidade demandada explicando de uma maneira intuitiva oferta é o quanto é produzido e distribuído num bem na concepção neoclássica e em algumas outras escolas de pensamento isso vai mudar porque a gente vai separar a distribuição da produção e a gente vai explicar essas duas coisas como parte de um macro processo mas quando fora do seu domínio em todos os aspectos é indestrutível bom velho cala sua boca e o vamos falar em cima da cutscene né como pode nenhum homem pode passar pelo portão isso é se fodeu a galera da teologia da libertação os padres do inferno de gamemater será feito e a energia será restaurada ainda mais uma vez como for escrito com as almas dos descrentes você não vai salvar eles do seu julgamento se cagaram hein mas explicando de uma maneira intuitiva tá caneta esta é a chance da humanidade se redimita ah vai pro caralho eu não eu não sigo nenhum falso deus mas enfim qual que é o resumo da lei da demanda é que a quantidade demandada ou seja a quantidade que as pessoas compram é inversamente proporcional ao preço não são variáveis explicativas inversamente proporcionais e no caso da oferta a quantidade ofertada é diretamente proporcional ao preço e a explicação mais básica disso é que como o preço pro consumidor é um custo quanto maior o custo maior o preço mais coisas ele vai abdicar ao consumir mais daquele determinado produto certo setteris paribus mantido tudo inalterado mantido até a percepção de valor dele inalterada né que é algo que se altera por exemplo num bem de Giffen ou num bem de Webel a percepção de valor varia diretamente em proporção ao preço no caso desses bens né dessas exceções entre aspas da lei da demanda porque elas quebram a cláusula setteris paribus até o VAR admitir isso no caso da oferta como o preço é igual a receita média ou seja receita é preço vezes quantidade receita média é preço vezes quantidade sobre quantidade corta corta fica só preço então a receita média é o preço receita unitária por unidade vendida setteris paribus supondo que esse preço se aplica a todo mercado então quanto maior vai ser a receita a receita unitária mais as empresas vão querer vender porque mais receitas elas vão obter isso se baseia em dois paradigmas que é a maximização de utilidade do consumidor que é justamente a ideia de que você vai maximizar a sua satisfação com o consumo que essa é a concepção neoclássica de utilidade depois a gente pode problematizar isso e a maximização de lucro que é justamente a empresa produzir até chegar no ponto ótimo em que o seu lucro marginal é igual a zero seria o ponto de máximo do lucro matematicamente falando com base no cálculo diferencial é a regra de maximização de uma função tá certo e aí portanto ele vai se eles param e querer aumentar a sua receita produzindo mais porque receita é preço vezes quantidade então se o preço vai aumentar para aumentar ainda mais a receita eu vou querer produzir mais só que aí se eu produzir mais os consumidores vão querer comprar menos então você vai tendendo a um ponto comum que para os neoclássicos não importa como você chega nesse ponto comum para os austríacos é o principal foco da explicação do mercado mas para os neoclássicos o que importa é que você chega num ponto comum no qual a quantidade ofertada e a quantidade demandada coincide também está relacionado com a ideia de ótimo de parede que seria o ponto no qual a satisfação de cada pessoa está num ponto de equilíbrio com o de todas as outras de modo que para aumentar a satisfação de uma pessoa você tem que colocar uma outra em pior situação isso é a ideia de ótimo de parede e também faz parte da noção do equilíbrio de mercado que você tem uma certa adequação dos planos de produção com as preferências de consumo e isso é o ponto de partida da economia neoclássica não é a explicação disso mas eles partem do ponto de que já existe um equilíbrio e como que a gente vai explicar variações no equilíbrio não como a gente chega no equilíbrio isso é o básico da economia neoclássica espero que vocês tenham gostado deem o like no canal se vocês gostam desse projeto se vocês gostam dessa ideia se inscrevam aqui embaixo se você ainda não é inscrito ative o sininho da notificação é um assunto bem complexo eu falei em termos de bate-papo mas eu percebi que pela fala acabou ficando complexo mas lógico façam tirem dúvidas nos comentários e tudo mais que é uma é uma discussão que eu gosto bastante microeconomia realmente é um assunto que me interessa bastante e obviamente o livro que eu mais uso para me basear pelo menos conceitualmente em microeconomia é esse daqui o Varian que eu acho que é um ótimo livro microeconomia How Varian ele ensina muito a intuição matemática das formalizações mas ele não é tão bom para exercícios o melhor é o Pindic e para você ter modelos mais avançados melhor descritos em cálculo você tem que buscar um manual mais avançado como o Mascoleu etc então Varian e Pindic são dois que eu recomendo bastante o Pindic que está por aqui também eu não sei onde eu deixei ele mas também é um manual que eu tenho que eu recomendo bastante principalmente para quem quer fazer exercícios para um pack e é isso guys espero que vocês tenham gostado já rezei o sermão fiquem todos com Deus quem não acredita em Deus fique com a força do Luke Skywalker forte abraço e fui que eu não sei o que eu tenho que eu tenho que fazer Obrigado.